Bom dia, bom dia, turma 231, Colégio Romano, Senhor Bom Jesus. Iniciamos mais uma manhã de aula. Hoje é dia 18 de agosto, né? Estamos numa terça-feira quente. Está quente, começou geladinha, né? Agora está bem quente, acho que vai chover hoje, né? Ou amanhã, não sei, mas vai esfriar. Então, bom dia, Yuri. Então, começa a nossa aula de hoje passando a vocês alguns recados, alguns avisos importantes, tá? O primeiro aviso é que eu já disponibilizei novamente, olhem bem, novamente, lá na Iônica, um trabalho para vocês, tá? Por que eu digo novamente? Porque a gente já fez isso aí, né? Eu já propus isso para vocês. É o mesmo trabalho, se chama Ponderações do Primeiro Trimestre, onde vocês vão... Pouca gente me devolveu esse trabalho. Pouca gente fez esse trabalho. Então, assim, para que eu tenha, para que eu possa corrigir, para que vocês possam passar de ano, eu preciso corrigir isso aí. Eu preciso ter esse documento. Então, olhem só, quem já fez esse documento, vai entregar de novo. Não tem nenhum prejuízo, nem nada. Como vocês já fizeram, e já está lá no arquivo de vocês, no computador, no celular, eu sei, vocês me encaminhem. Eu dei ali o prazo até o dia 14 de setembro, se não me engano. Podem me encaminhar novamente, é isso aí. Quem não fez ainda, aproveita e faz esse documento, né? Produz isso aí, responda as questões, porque isso é importante, tá? Então, é isso, pessoal. Porque quem já fez, por exemplo, se quiser acrescentar alguma coisa a mais, pode acrescentar. Não tem problema nenhum. Eu vou ler todos os trabalhos, vou arquivar, vou dar notas nesses trabalhos mais adiante, né? Vou fazer uma avaliação, vou ter um olhar sobre esse trabalho, tá bom? Bom, então, quanto a esse recado é isso. Outro recado importante que eu dou pra vocês, é que vocês estão participando da feira, da terceira feira dos direitos humanos, vocês estão convidados a participar. Então, quem ainda não fez, não produziu o seu texto, né? E quiser, por favor, fique à vontade, tá? Quem não salvou, vai ter que fazer novamente. Tiago, infelizmente, tá? Eu vou procurar, ver se eu tenho o teu trabalho, se eu não tiver, eu vou te avisar, mas aproveita e já faz de novo, tá? E ainda é bom fazer de novo, Tiago, sabe por quê? Porque daí tu já tá estudando pro Enem e estudando pro vestibular no final do ano, tá? Então, é isso. Lembrando conceitos. Então, assim, ó, eu recebi um aviso, um recado da mantenedora. Um recado, assim, ó, que eu sou muito benevolente. O que significa isso? Que eu permito que vocês deixem as câmeras desligadas e eu não posso fazer isso. Eu tenho que exigir que vocês liguem as câmeras porque muitos alunos não estão assistindo as minhas aulas. Ou as aulas dos outros professores, eu não sei. Eu sei que vocês não ficam muito à vontade com a câmera ligada e tal, mas pediram pra que eu solicitasse a vocês que abrissem as câmeras pra que a gente pudesse, pra que eu pudesse enxergar vocês enquanto eu dou minha aula, tá? Então, eu estou repassando essa informação pra vocês. E me disseram o seguinte, que era pra eu dar falta pra quem não abrir a câmera. Então, nesse instante, todo mundo estaria com falta aqui na turma porque não tem ninguém com a câmera aberta. Então, assim, ó, eu vou pedir a vocês que abram a câmera, por favor, que a gente possa se enxergar. Eu quase não vou olhar pra vocês aqui com a câmera aberta porque eu vou colocar ela no plano de passar slide e tal. Então, eu quase não vejo vocês, na verdade, né? É só uma questão, assim, quando eu voltar pra conversar com vocês, quando eu desconectar com o compartilhamento de tela, aí abram a câmera pra gente poder conversar, pra eu poder passar pra vocês. Porque é chato mesmo, sabe? Tu ficar falando com ninguém na tua frente. Mas eu respeito vocês. Vocês não precisam ficar me olhando diretamente, né? Vocês podem colocar ela assim, ó. Eu vejo alguns programas, né? O pessoal coloca meio de lado e fica assim. Fiquem fazendo o que vocês estão fazendo, mas deixem a câmera aberta, tá bom? Então, vamos lá. Criaturas, estamos começando o regime militar, né? Eu vou relembrar algumas coisas importantes aqui. A gente viu a primeira parte, que é as entranhas do regime. Então, eu mostrei pra vocês o que era a Sorbonne, o que foi a linha dura, né? O que elas significavam, o que elas representavam. Mais do que isso, eu disse a vocês, mostrei a vocês que havia todo um alinhamento com os Estados Unidos, uma proposta de golpe, né? E que isso, teoricamente... Tudo bem, Fernanda, não tem problema. Se não funciona, tudo bem. Teoricamente, essa intervenção militar, esse golpe, ele seria passageiro. O que significa isso? Nós teríamos o golpe, iria ser feita a limpeza da casa e depois devolvido isso à população, né? Devolvido o governo para os civis, tá? Só que não foi o que aconteceu. A gente vai ver o que aconteceu aqui. Então, vamos ver o primeiro governo militar, o governo com intervenção do presidente Castelo Branco. Está aí. Opa! Esse aqui não é o Castelo. Castelo Branco. Castelo com dois L's, né? Castelo Branco. Esse cara era um general que vai ser nomeado pelo grupo que estava no poder, pelo comando, que eles vão chamar de comando revolucionário, e ele vai iniciar o governo com o projeto na mão. O que é o projeto? O projeto, na verdade, é a proposta de governo. O que os militares vieram fazer no Brasil? Bom, eles vieram tirar do poder todas as forças nacionalistas, todas as forças que queriam uma economia que fosse uma economia autossuficiente, que fosse uma economia independente, que não fosse alinhada diretamente com os Estados Unidos. Então, esse era o grande propósito do Exército. E, para isso, então, eles vão entregar um plano econômico, um plano de ação econômica do governo que se chama PAEG. Então, esse plano de ação econômica do governo, ele consiste no quê? sim, eu tenho que enviar um link. A Juliane está me perguntando aqui se eu tenho que enviar um link para quem está pelo PC, tem um app chamado iCam, baixa no celular e para o PC que tu usa o telefone celular como webcam. Ah, eu tentei fazer isso porque a câmera do meu computador não é tão boa, assim, da captação dela, mas não consegui, Gustavo. Mas tudo bem, talvez porque esse telefone aqui seja iOS, daí é mais difícil. mas é isso aí, tá? Vamos ver aqui. A Juliane tem um link para enviar. Tem um link para enviar, Ju. Eu vou anotar o teu nome aqui. Juliane Machado. Depois eu te envio, tá, Juliane? Eu te envio lá pela Iônica, tá? Ou aqui mesmo. Ver se eu consigo esse link aqui. Eu não sei, eu acho que a supervisão tem esse link direitinho e ela pode encaminhar para vocês também. Pode perguntar para ela, tá? Para a supervisora. Lá pela agenda, ela manda. Mas eu te informo. Bom, vamos lá. Seguindo aqui. Opa, pulei aqui. Seguindo, então. Esse plano, ele era um plano, então, que visava o quê? Primeiro, vamos pensar o Brasil como nós hoje. Ou seja, não está tão farta a questão financeira, né? Quer dizer, a gente está sem recursos. Muitos pais de família estão desempregados ou ainda estão com o salário reduzido ou ainda não conseguiram voltar à ativa, né? Por exemplo, quem tem pai que é vendedor sabe que, dependendo do que ele está vendendo, ele está sofrendo muito. para vender, né? Porque, obviamente, as pessoas não estão gastando o quanto deveriam. Estão gastando mais com comida, obviamente, né? Com remédio e tal. Mas, tipo, sair para comprar roupa, carro, essas coisas, casa, é pesado, né? Então, nós temos aí um corte de gastos, né? O que significa isso? Olha, se antes eu ia no mercado e comprava para a minha família sucrilhos, né? Comprava iogurte, comprava um doce. Cara, eu vou cortar, eu vou priorizar o quê? O feijão com arroz, entendeu? Então, nós vamos ter cortes de gastos no Estado. Isso significa o quê? Corte em segurança, saúde, corte em educação, verbas para essas áreas, né? Então, isso já vai, os serviços já vão ser afetados, serviços para a população. Então, é uma forma de segurar a grana, né? Aumentar tarifa de imposto. Cara, sempre que tem um problema financeiro no Brasil, quem paga a conta é tu, sou eu. Então, o aumento de imposto, ele também vai desagradar a população neste momento. Então, isso fazia parte deste plano de ação econômica do governo. Ele vai decretar o fim da estabilidade, que era o seguinte, não sei se vocês estão lembrados, lá no governo Getúlio Vargas, ele criou, quando ele criou as leis trabalhistas, ele criou essa lei, a lei da estabilidade. O que significava essa lei? Olha só, esta lei, ela era uma lei que é o seguinte, se o cara está trabalhando na iniciativa privada, ou seja, o Jairo trabalha numa padaria, né? E nessa padaria, o Jairo ficou trabalhando 10 anos na padaria, entendeu? E aí, eu trabalhei desde o atendimento de balcão, servindo pão, até servir cafezinho, até fazer torrada, quanto depois eu fiz um curso, me aperfeiçoei, comecei a trabalhar dentro da padaria, a produzir pão, bolo, essas coisas. E aí, com 10 anos de trabalho, eu sou gerente da padaria, eu tive o que? Uma evolução dentro da padaria. E aí, o que que acontece? O Jairo não pode ser mais demitido. Esta era a lei da estabilidade. Então, a lei da estabilidade garantia ao Jairo o emprego, quase que vitalício, né? porque eu fiquei 10 anos na empresa, então, eu tinha essa estabilidade. Eu não poderia ser demitido caso eu cometesse algum erro muito grave, aí sim, eu seria demitido. Como, por exemplo, roubar a padaria, passar perna no dono da padaria, isso aí é plausível de demissão. Isso em qualquer emprego. Mas, esta lei, ela onerava muito o trabalho, o empregador. O que que significa isso? Deixava para o empregador muito caro um funcionário que ficasse muito tempo, porque eu teria que pagar muitos benefícios para ele. Então, se criou o seguinte, acabaram com a estabilidade e criou-se o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS, que até hoje existe. O que que é o FGTS? Digamos que a terça parte do meu salário é depositada. Então, eu ganho mil dinheiros, mas mil dinheiros e o meu patrão tem que pagar 333 dinheiros para o fundo. Fica neste fundo, que é uma conta que vai ter lá na Caixa Federal para mim. Todo mês eu vou, vai ser depositado esse dinheiro. Quando eu for demitido, eu tenho direito a resgatar esse dinheiro, porque ele é um fundo garantidor para o trabalhador, até que eu encontre outro emprego, eu tenho esse fundo lá. Certo? Porém, contudo, e serve também o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço para financiar a primeira casa da minha vida, a casa própria. Então, eu posso ir no banco e pedir o financiamento da casa própria usando o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Certo? Então, isso é importante? Claro que é. Anota por quê? Porque cai no vestibular. Certo? Então, cai no Enem. Fim da Estabilidade e criação do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Quando? No governo Castelo Branco. O salário vai aumentar? Eba! A gente primeiro... Bah, o salário aumenta. Sim, uma vez ao ano. Ah, não, tranquilo, uma vez ao ano tá bom. Sim, mas olha só, ele aumenta, mas a inflação é maior que ele. Então, ele aumenta e a inflação é maior. Ele aumenta e a inflação é maior. ele aumenta e a inflação é maior. Ou seja, o meu dinheiro sempre vai ser curto. Se esta garrafa d'água, eu podia comprar ela antes, podia comprar 10 garrafas d'águas no mês de abril de 2019, no mês de abril de 2020, eu consigo comprar 8 garrafas. No mês de abril de 2021, eu vou conseguir comprar 7 garrafas e assim por diante. Ou seja, eu vou perdendo a capacidade de consumo porque o meu salário aumenta, mas a inflação fica acima do salário. Isso é uma forma de poupar que o Estado tá poupando, porém, isso diminui a capacidade de compra do trabalhador, de bem-estar do trabalhador. Então, isso também vai irritando o trabalhador. Restrição a crédito. Vamos dizer que eu preciso de dinheiro pra comprar um carro, uma geladeira, uma televisão, pra comprar, pra fazer uma reforma. Eu não consigo mais tirar crédito nos bancos pra isso, certo? Então, isso também acaba atravancando a vida econômica do país. Porque se tu não tem crédito, tu não gera emprego. Então, por exemplo, se eu quero buscar um crédito pra fazer um piso novo na minha casa, eu vou ter que contratar um pedreiro, eu vou gerar emprego. eu vou comprar material de construção, eu vou gerar renda pra loja de material de construção. Se eu não consigo crédito, não gera essa renda, não vai desenvolver a economia. Então, nós temos, de fato, um arrocho salarial. O que significa isso? Que o salário não vale nada e que estamos num momento de recessão, que é o quê? Encolhimento da capacidade de expansão e desemprego. Então, este era o quadro do Brasil aí com o governo Castelo Branco. O Castelo Branco também vai revogar uma lei que foi aprovada, tinha sido aprovada pelo João Goulart. O que o João Goulart fez? O João Goulart disse assim, de agora em diante, todo o lucro das empresas internacionais que estão atuando aqui, vamos dizer assim, as empresas que são dos Estados Unidos, da França, da Inglaterra, que estão atuando no Brasil, tem que ficar no Brasil esse lucro. Tem que ser reinvestido aqui no Brasil para gerar o quê? Gerar renda, gerar melhorias na infraestrutura e tudo mais. Então, era o fim da remessa de lucros para o exterior. Quando assumiu o Castelo Branco, ele promove o quê? O fim dessa lei e aí o alinhamento completo com os Estados Unidos. Ou seja, o lucro vai para os países de origem das empresas, que não fica mais no Brasil. Isso era um ato programático do Estado brasileiro, de alinhamento. E por que isso? Por causa desse item aqui. Olha aqui. O Brasil precisa de novos empréstimos. E estes novos empréstimos só serão possíveis se o Brasil fizer algumas medidas de contenção de despesas e de privilégio à economia norte-americana. Então, o dinheiro brasileiro, que chamava Cruzeiro Novo, está desvalorizado. As empresas brasileiras estão desvalorizadas e elas vão ser compradas pelas empresas internacionais. E o Brasil, assim, consegue o quê? Novos empréstimos. Aí, é o momento da gente se olhar no olho. Então, se preparem para abrir as câmeras. Por quê? Eu vou fazer uma pergunta. O que vocês acham desta frase? O que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil. Olhem, vou ler de novo. O que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil. É uma frase muito simples, proferida aí pelo Juracima Galhães, que era ministro das Relações Exteriores do Brasil. Então, queridos, agora é o momento do olho no olho. Por favor, abram suas câmeras e me digam. O que vocês entendem por o que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil. O que que quer dizer isso? O que que vocês acham? Aquele lance do fato de, tipo, tudo que acontecer lá vai refletir aqui. Tipo isso. cortou um pouco a ligação, Yuri. Vamos lá, de novo. Tudo que acontece lá acontece aqui. Tudo que acontece lá acontece aqui. Vamos lá. Olha só. Concordo com o Yuri? O que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil. O que que isso significa? Que reflete as coisas que acontecem lá aqui e que os Estados Unidos e o Brasil estão ligados de alguma forma? Estão ligados de alguma forma, né? Eu posso dizer, Juliane, que o que é bom para mim é bom para ti? Não. Por quê? Ué? Porque as condições são diferentes. Ah! Então, agora transfere o que tu falou para a situação de um país e outro. Tá. Então, acho que eu não concordo. Ah, viu? Olha só, tu mesmo conseguiu te dar por conta. Gente, o que é bom para mim necessariamente é bom para mim, não para ti. Então, quando o ministro das relações exteriores diz que é bom para o nosso país é estar sempre disposto ao que é bom para os Estados Unidos, nos coloca numa posição de inferioridade, de submissão. Ou seja, nós vamos ficar submissos às vontades americanas. Então, vejam que isso lá no interior, que eu sou do interior, sou lá do Iraí, que fica lá no norte do estado. Lá no interior, um gaúcho bem guasca vai dizer que o seguinte, isso aí é um acadelamento. O que é um acadelamento? É o cara ser o cachorrinho do outro. Então, o Brasil estava se colocando enquanto cachorrinho, um pudo, pudo, dos Estados Unidos. Sabe o que é pudo? Pudo é aquele cachorro feio. Tô brincando, é pudo, é pudo, pudo, eu tô brincando com pudo. Então, olha só, gente, nós não somos um cachorrinho, nós somos um país independente, que tem uma economia, que tem uma característica, que tem uma infraestrutura, que tem o seu processo produtivo, e, de repente, a gente abre mão de tudo isso, de toda essa independência, e acaba se tornando dependente das vontades daquele outro país. Seja ele qual for, seja Estados Unidos, seja França, seja Inglaterra, seja Argentina, acredito eu que isto não era bom para o Brasil. O que é bom para o Brasil, é bom para o Brasil. Então, essa era a frase que o Magalhães deveria proferir. Então, voltando à nossa atividade, o Juracir Magalhães acaba se colocando submisso às vontades americanas. E isso vai se refletir muito, onde? na euforia do mercado. Olha só, em 64, a gente tem 92% de inflação. Quando o Brasil faz essas reformas, faz essas mudanças, o que vai acontecer? Vai entrar muito dinheiro no Brasil. E o fato de entrar muito dinheiro aqui vai fazer com que caia a inflação. Mas isso, gente, esse dinheiro que entra aqui é um dinheiro emprestado, que o Brasil vai buscar emprestado. Tem um momento na vida que a gente tem que pagar o dinheiro emprestado. a gente vai ter que pagar. É que nem gastaram o cartão de crédito, né? Tu tem um cartão de crédito com limite. Aí tu vai e tu gasta. Só que tem um momento que tu vai ter que pagar o cartão de crédito. E aí, o que vai acontecer aqui? Nós vamos ter uma diminuição da inflação, um aumento do produto interno bruto, em 68, nós vamos a 11,2%. Alguém saberia dizer o que é o produto interno bruto? O que quer dizer isso? Isso. Produto Interno Bruto é tudo que se compra e tudo que se vende. É a soma do que se compra e do que se vende e a soma de todos os serviços que existem no Brasil. Então, o valor disso se chama PIB, Produto Interno Bruto. Isso significa o quê? O Brasil agora, este ano, atingiu uma marca impressionante. O Brasil foi o maior exportador de grãos do mundo. Entendeu? Vendeu soja, vendeu milho, vendeu um monte de coisa. O Brasil adquiriu um patamar muito louco, muito importante da economia mundial, principalmente de commodities, de economia primária. Agora, eu pergunto a ti. Respingou alguma coisa na conta da família Guedes, da família Benini? Respingou alguma coisa da família Batista, da família Rochedo? Aí na família Maia, na família Santos, na família Oliva, respingou alguma coisa? Esse dinheiro que a gente vendeu e entrou no Brasil vultuosamente com a venda de soja entrou nas contas das famílias de vocês? Então, olhem só, não adianta nós termos um PIB muito alto se nós temos um problema na distribuição da renda no Brasil. É isso que a gente tem que perceber. Então, ter um PIB bom é legal, mas eu tenho que ter uma distribuição de renda equalizada, mais igual, porque senão eu vou estar fazendo o quê? Eu vou estar aumentando as diferenças entre quem tem e quem não tem dinheiro. Certo? Então, voltando lá para o nosso slide, a gente vai ter, então, melhoria no PIB, mas isso vai encher o bolso de quem já tem dinheiro e não de quem não tem. É isso que eu quero que vocês percebam. Outra coisa, nós temos em 64 o grande golpe aqui, em julho vai ser prorrogado o mandato do presidente até 67. Então, aqui acabou o sonho daquela galera que apoiou o golpe. Quem é que apoiou o golpe? Olha só, vamos lá, vamos de novo. Quem apoia o golpe é a elite, os empresários brasileiros, é a igreja, muita gente da imprensa, então, os partidos como o DN, PSD, os partidos ligados aos Estados Unidos, que tinham ideias liberais. Esses caras apoiavam. Por que eles queriam o golpe? Eles queriam o golpe para limpar, tirar da presidência um cara que era nacionalista, que queria fazer mudanças de reformas importantes na infraestrutura, na agricultura e tal. Eles queriam tirar essa galera do poder e vão usar o exército para isso, para depois voltar a governar. Era essa a ideia da Sorbonne. Só que é o seguinte, ninguém contava com uma coisa. Cara, o exército gostou, gostou de governar. E aí nós vamos ter o quê? Ora, gurizada, nós vamos ter, então, o prolongamento do governo militar, o que vai gerar uma insatisfação civil muito grande. Certo? E aí, eu vou pedir para vocês prestarem atenção nisso aqui. Em outubro de 65, e aí pega a caneta e anota porque é importante. Olha lá, coisas importantes que eu falei aqui hoje já. Falei sobre o PAEJ, pedi para vocês anotarem sobre isso, o PAEJ, pedi para vocês falarem do FGTS e agora eu estou pedindo para vocês prestarem atenção aqui. Ato institucional número 2. É barbada. A e 2 significa que nós vamos ter o bipartidarismo. Então, A e 2 é igual a bipartidarismo. O que significa isso? Aí puxa uma seta para o lado. Ato institucional é uma imposição do governo militar. O número 2 é importante porque a gente tem que entender o número 1, 2, 3 e 5. 1, 2, 3 e o ato 5. É o que a gente tem que entender. Então, estou no ato número 2. O ato número 2 é feito por um cara chamado Golbery do Couto e Silva. Anota esse nome que ele vai aparecer de novo e ele é importante para vocês entenderem. Ele é o arquiteto dessa jogada política aqui. O que ele pensou? Olha só. eu vou acabar com todos os partidos que existem no Brasil, vou desmobilizar os partidos e vou criar dois partidos apenas. Um partido que é do governo, se chama ARENA, Aliança Renovadora Nacional, que é um partido militar, que é um partido conservador, da elite que está apoiando o governo. E o outro partido se chama Movimento Democrático Brasileiro, é o partido da oposição. Vão ficar todos aqueles que são contra o governo militar. Certo? E qual era a ideia do Golbery do Couto e Silva? Ele, com isso, ele queria criar um constrangimento, digamos assim, uma uma postura, um partido onde não houvesse concisão, onde não houvesse um alinhamento para que o partido do governo começasse a ganhar as eleições das capitais, ganhar eleições dos estados, porque estava perdendo as eleições dos estados. Então, vejam bem, existe um provérbio antigo, que vocês se perguntarem para os pais de vocês, eles vão dizer que conhecem, porque ele é antigo mesmo, que diz o seguinte, é no andar, é no andar da carroça que as melancias se acomodam. E aí, tu fica pensando assim, pô, o que significa o andar da carroça, as melancias se acomodam. Vamos pegar o exemplo de agora, né? Vamos lá. Todo mundo sabe que o presidente Bolsonaro tem uma oposição no Brasil, né? Tem uma oposição. Aqueles que não concordam com o seu governo por N motivos. Eu pergunto a vocês, todo mundo da oposição pensa igual em relação ao Bolsonaro? não. Não. Nós temos a oposição que pensa uma coisa, o outro opositor que pensa outra, o outro opositor que pensa outra, porque existem partidos diferentes. Alguém sabe dizer quantos partidos o Brasil tem? Hoje, atualmente? Eu digitei aí pra ti. O Brasil hoje tem esse número de partidos políticos. 33 partidos políticos. Cara, se eu tenho 15 partidos de oposição, os 15 pensam diferente, da diferente maneira em relação ao Jair Bolsonaro. Onde eu quero chegar? Se eu coloco todos esses 15 dentro de um partido só, eu estou fazendo um sistema chamado sacola de gatos. O que significa sacola de gatos, professor? Significa que até esse partido conseguir se articular contra o presidente, vai demorar muito tempo e até aí nós governamos bastante o Brasil. Certo? Então, a ideia do Golbery era criar o bipartidarismo pra atrapalhar a oposição. Bom, aqui a gente consegue ver que houve o PSD, por exemplo, que era o partido da elite brasileira. 34% do PSD vai pro MDB, 66% vai pra Arena. O PTB, que era o partido dos trabalhadores, 69% vai para o MDB e 31% vai pra Arena e daí a UDN, que é o partido mais liberal, 91% vai pra Arena. Bom, ato número 3, importante anotar. O ato 3 é muito simples. Eleições indiretas para governadores e para prefeitos de capitais e cidades estratégicas. Bom, o que significa isso? Todos os governadores serão indicados pelo governo federal, que é o governo militar, que é o governo intervencionista, que é o governo ditador. Por que isso? Olha, porque ele tem controle sobre os estados. Ele tem controle sobre os governadores. Mais do que isso, os prefeitos das capitais também vão ser indicados pelo presidente, pelo poder executivo. E mais do que isso, cidades importantes aqui do Rio Grande do Sul, como, por exemplo, Canoas, que é muito grande e tem indústria, Pelotas, que é uma cidade grande lá do extremo sul, Uruguaiana, que é importante, é da fronteira, Santa Maria, Passo Fundo, são cidades grandes no Rio Grande do Sul que serão também com prefeitos interventores. A ideia era criar uma malha de políticos que eles conseguissem controlar. E olhem só, todos aqueles que apoiaram o golpe contra o João Goulart vão se articular numa frente ampla contra o regime militar. Por quê? Porque agora, com o ato número 1, 2 e 3, com a permanência desse governo no poder, esses caras perceberam que só tirando eles através da luta política, né? E aí não adianta mais. Essa frente ampla não dá certo, esses três políticos, Carlos Lacerda, que era inimigo mortal do João Goulart, esses caras, então, que tentam fazer essa frente ampla de debate contra o governo militar, eles são expulsos do Brasil, eles fogem e acabam morrendo de maneira muito obscura em várias situações estranhas. Inclusive, foi descoberto agora há 4, 5 anos que João Goulart não morreu, ele foi morto. É diferente, né? E a gente pode desconfiar de quem tenha mandado. Só pode desconfiar, não pode afirmar. Bom, e aí chegamos ao final do nosso período de hoje, faltando aí um pouco mais de 5 minutos para terminar nossa aula para falar para você sobre a coisa mais importante que aconteceu no governo Castelo Branco, que foi a Constituição que ele entregou. É uma Constituição que representa a ditadura, uma Constituição que representa a falta de democracia, uma Constituição que representa tudo aquilo que a gente mais abomina, que é a falta de liberdade no Brasil. essa Constituição chama-se, chama-se não, ela tem uma característica de fortalecimento do Executivo, ou seja, eu tenho o Executivo mandando em todos os pontos, em todos os poderes, inclusive no Legislativo e Judiciário, podendo o Executivo, que é o Presidente, mudar a Constituição quando quiser, podendo imprimir aqueles atos institucionais e incorporar todos que foram feitos e com uma lei absurda chamada Lei de Segurança Nacional. E aí, por que essa lei? É uma lei que defende a pátria contra o perigo comunista. Não esqueçam que o Brasil está inserido no contexto internacional da Guerra Fria, que é o contexto da guerra do capitalismo contra o comunismo, que a gente vai estudar no nosso próximo capítulo, mas que vocês já ouviram falar, eu já estou falando desde que terminou a Segunda Guerra Mundial, este modal de disputa política e econômica no mundo existe. Então, a gente tem que entender que o Brasil está vinculado às forças políticas e econômicas americanas e, por isso, então, vai imprimir essa Lei de Segurança Nacional, o que é um perigo, porque qualquer um que usar uma camisa vermelha, for para o Beira-Rio, pode ser confundido com um comunista, pode ser preso, torturado. Então, o vizinho que está escutando um som muito alto, o outro vizinho liga para a polícia e diz, tem um comunista escutando música que o cara vai ser invadido a casa dele, vai apanhar, vão levar ele preso, até ele provar que ele não é comunista. Já era, meu velho. Então, a Lei de Segurança Nacional é uma lei muito séria, que priva a população da divergência, da possibilidade de pensar diferente do governo. Para a próxima aula, para o próximo encontro, nós temos aqui o governo Costa e Silva. E aí, eu deixo por vocês algumas perguntas. Primeiro, este governo vai ser o governo responsável pelo ato institucional número 5. Aquele ato que eu disse para vocês que nós vamos estudar e talvez foi o mais cruel de todos os atos institucionais. Este governo é responsável também por uma série de medidas que vão diminuir a capacidade do povo brasileiro de pensar, como, por exemplo, essa lei aqui. Lei é um acordo educativo com os Estados Unidos. MEC, Ministério da Educação e Cultura, UCI, ED, MEC, UCI, ED, que é o Ministério da Cultura dos Estados Unidos. Ou seja, o Brasil vai ser obrigado a se alinhar, inclusive, ideologicamente com os Estados Unidos. Ou seja, nós temos aqui 12 anos de estudos, começando lá do primeiro ano até o terceiro ano do ensino médio. Aqui, neste momento, nós diminuímos para 11 anos. E mais, acabam com disciplinas importantes que faziam a população pensar. Vou dar exemplos. História, geografia, são disciplinas que terminam a partir do governo Costa e Silva. Outra disciplina que eles fecham, filosofia, artes. Então, nós vamos ter sociologia também fechada. Nós vamos ter a incorporação de outras disciplinas no currículo, como, por exemplo, a disciplina chamada Estudos Sociais, que vai estudar História e Geografia, juntas, chamada Estudos Sociais. Depois, teremos OSPB, Moral e Cívica. Então, são disciplinas criadas, obviamente, para diminuir a capacidade de interpretação, de crítica que a gente possa fazer a partir, então, da educação ao governo, a uma situação ou a nós mesmos, enfim, um ser humano na sua plenitude, na liberdade de pensamento. Então, vejam, para a próxima aula, eu recomendo a vocês que leiam o capítulo exclusivamente Costa e Silva, porque ele representa a linha dura, enquanto Castelo Branco representava a Sorbonne. Certo? Então, tenham uma excelente semana, a gente volta, nosso próximo encontro é na quinta-feira, daqui a pouco, o vulgo, depois de amanhã. Então, tenham uma boa semana de aulas, um beijo, se cuidem, e a gente se vê até quinta. Tchau, tchau! Valeu! Tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau,